Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Calus de Gulbenkian, Delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Adília César, Adriana Freire Nogueira, Ana André e Carla Mulhouse, que nos vêm apresentar a revista Logos, Biblioteca do Tempo. Gostaríamos, do mesmo modo, de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos às nossas convidadas ao solicitar a palavra e dialogar com elas. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada uma das nossas convidadas. Adília César é docente e formadora no âmbito da didática das expressões artísticas, de teatro e educação pela Universidade do Algarve. Tem colaborações dispersas em antologias e revistas literárias, publicou livros de poesia, a sua mais recente publicação, Noturna, pelas edições Humus, em 2022. É confundadora do projeto literário Logos, Biblioteca do Tempo, com Fernando Esteves Pinto, de que nos vem hoje falar. Mantém ativo o blogo Linha de Escrita, onde registra a sua atividade literária. Para acompanhar, Adília César, Adriana Freire Nogueira, é doutorada em Literatura e Cultura Clássicas, atualmente a exercer as funções da Diretora Regional da Cultura do Algarve, é docente na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, investigadora integrada no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e colaboradora no Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Interessante pela literatura e linguística em geral, e em particular pela tradução de textos antigos e o estudo da recepção da Antiguidade na Contemporaneidade, especialmente nas artes plásticas e performativas e na literatura. Ana André, natural de Faro, onde vive e trabalha como artista de visual, é dinamizadora da Arte Adentro, Arte Contemporânea, Associação em Parceria com Vasco Vidigal. O seu trabalho é desenvolvido maioritariamente através da pintura, utiliza outros suportes como a fotografia, o som e o vídeo. Expõe desde 1995, individual e coletivamente. E Carla Milaus, a jornalista e escritora brasileira, autora das novelas Nos Vemos em Marduk, editado pela Patois em 2018, e À Sua Espera, Uma Viagem Filosófica ao Centro do Utro pela Dubinense em 2013, além de duas biografias e outros livros de não-ficção. Em 2021 e 2022, integrou os dois volumes, temos poesia e prosa das antologias Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista, antifascista de poetas estrangeiros em Portugal, pela editora Urutal em 2021. Colabora para a revista Pessoa e tem os seus principais trabalhos reunidos no site A Casa do Mundo. A todas, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação da revista Logos Biblioteca do Tempo, uma revista que surgiu em setembro de 2017, contemplando diversos géneros literários como o ensaio, o conto, entrevista, poesia, teatro e ilustração de autor, um projeto que terminou em maio de 2022, dando voz a cerca de 140 autores. Uma vez mais, muito obrigada por estarem aqui connosco a este tratado. Acho que posso começar eu, é melhor. Mas podem interromper-me quando quiserem. Afinal, a maior parte das coisas que eu vou dizer, vocês já sabem também, porque foram colaboradoras da revista e foram também leitoras assíduas. Então, em primeiro lugar, eu preciso de agradecer ao convite que nos foi feito após a aquisição dos 10 volumes da Logos pela Biblioteca Gulbenkian de Paris, já depois do projeto ter acabado, o que foi uma boa surpresa e nos deu a esperança de que, afinal, o projeto não tinha acabado. Ele poderia fazer o seu caminho através de aquisições como esta e através de outras leituras que os nossos leitores vão fazendo. Também quero agradecer às minhas convidadas. Foi muito bom poderem estar aqui presentes hoje, porque tenho por vós um profundo respeito, quer através das colaborações que vocês tiveram com as revistas e quer também como leitoras assíduas que vocês foram ao longo destes cinco anos em que a revista existiu. E quero também aproveitar e agradecer, embora possam não estar a ouvir, com certeza, aos 140 autores que participaram com a revista e sem eles ela não teria existido e o projeto não teria lugar. E também ao público que esteja a assistir connosco e que poderá participar através de comentários. Para começar, a apresentação propriamente dita, eu gostava de ler um poema do Fernando Esteves Pinto. Esteve sempre presente nas nossas conversas sobre esta possibilidade, muito antes dela se poder concretizar. Eu passo a ler. Faz parte de um livro do Fernando intitulado Humanidade e que foi publicado em 2016. Alguém construirá uma biblioteca do tempo. A gramática mais dura da sabedoria. Objetos fundos que tocam a luz da terra. Alguém que testemunhe. Memórias ligadas a lugares profundos. Experiência tão artesanal, deslumbrando a história da imoralidade humana. Deem uma palavra ao silêncio. Uma palavra que seja só aparição, como um corpo que nasce por dentro do que se escreve e ainda continua ausente. Elementos que ensinam e ofuscam. Tudo tão do instante da biografia do que é imenso e fascinante. Poema. E dá, de algum modo, um tom para aquilo que se tornou depois o nosso projeto. Meu e do Fernando. Na verdade, este projeto nasceu muito antes de se pensar que ele poderia ser uma revista. Nós refletíamos muito sobre o cenário literário, sobre o que vinha acontecendo aqui no Algarve. Falávamos muito sobre a linguagem, sobre os livros, as palavras. Afinal, a razão íntima de tudo aquilo que é escrito. Porquê é que se escreve? Porquê é que há tanta gente a escrever? Porquê é que é importante registrar, mesmo que seja ficção, um poema? Pretendíamos, então, dar uma voz ao pensamento crítico e refletir sobre essas experiências literárias. Então fomos falando sobre isto, a Miúde, e criámos no Facebook um grupo, precisamente intitulado Logos Biblioteca do Tempo. E um blog com o mesmo nome. Nesse grupo, íamos partilhando artigos, notícias, divulgação de eventos, e de vez em quando colocávamos uma questão, esperando que os membros comentassem, colocassem hipóteses. Isso não aconteceu com a frequência com que desejávamos, e então fomos um bocadinho mais provocadores. começámos a fazer entrevistas a alguns autores, entrevistas que eram fáceis de responder, porque eram por e-mail, mandávamos as perguntas por e-mail, e os autores respondiam também por e-mail. E fomos publicando essas entrevistas. Depois pensámos publicar um livro com essas entrevistas, e conversa, puxa, conversa, no seio até de grupos de amigos, o Fernando, de repente, lançou a ideia. E por que não, uma revista literária? Eu já tinha essa experiência, porque já tinha publicado outras, e começámos a tentar formalizar uma ideia mais concreta e a tentar que alguns amigos se juntassem a nós para fazermos um pequeno grupo dedicado a esse projeto. Acabámos por ficar só os dois, e em 2017, em setembro, surgiu a primeira Logos Biblioteca do Tempo. Essa primeira revista manteve uma certa coerência até a número 10, porque contemplou diversos géneros literários, o conto, a poesia, os depoimentos, as entrevistas, textos de teatro, e sempre também as ilustrações de autor. Essas ilustrações eram uma para a capa e depois as outras a ilustrar os textos no interior da revista. Com grafios muito simples, claro e limpo, a revista manteve-se desde o número 1 ao número 10, porque pretendíamos dar importância ao conteúdo, às palavras, aos textos, e não tanto a um aspecto gráfico, daí que a revista é bastante simples. De qualquer modo, tentámos que a revista fosse um registro relevante, que ela evidenciasse alguma qualidade literária, seja lá isso que for, os críticos literários saberão talvez dizer melhor do que nós, e que contemplasse autores conhecidos, bastante conhecidos, outros desconhecidos, autores portugueses, na sua grande maioria, e sempre tendo o cuidado de incluir autores do Algarve, porque nós somos daqui, a revista nasceu aqui, achámos isso importante. entretanto, a partir da revista número 5, houve a possibilidade de incluirmos poesia traduzida pelo Francisco José Craveto de Carvalho, e ele trouxe uma mais-valia enorme à revista, porque passámos a ter também, para poder disponibilizar aos leitores, poemas de poetas estrangeiros, que de outra forma, não teria sido possível. E então, como já foi dito, durante 5 anos deu-se voz a 140 autores, com diversos géneros literários e ilustração de autor, e se agora essa revista é uma memória só, porque o projeto já acabou, também é certo que ela é tempo e há de continuar a revelar os seus autores através das leituras que os leitores no futuro irão fazer de tudo aquilo que publicamos. Todas as revistas têm as suas particularidades e eu gostava de deixar algumas aqui que fazem parte da Logos e não fazem parte de nenhuma outra e que foram momentos importantes da revista. Por exemplo, na revista Logos nº 3, criámos um bloco de 6 entrevistas com as mesmas questões que foram construídas a partir de epígrafos de outros poetas, ao qual demos o nome de Universos de Poesia e fizemos essas mesmas questões a 6 poetas. A.M. Pires Cabral, Amadeu Batista, Casimir de Brito, Luís Quintais, Maria João Cantinho e Rita Taborda Duarte. Das respostas dos outros poetas e depois tanto eles como os leitores tiveram acesso a essas entrevistas quando a revista saiu, o que causou um interesse diferente de se fossem as perguntas diferentes, não é? Eram as mesmas perguntas que acabaram por ter respostas muito diferentes porque as pessoas eram todas muito diferentes. depois na Logos número 4 propusemos a 5 poetas mulheres um novo bloco de questões de novo as mesmas questões para todas mas desta vez as perguntas tinham origem em epígrafos de autoras também elas mulheres portanto. A este bloco de entrevistas demos o nome de feminino escrito. Aliás toda esta revista contou apenas com autoras desde as escritoras à ilustradora e até o editorial foi redigido por mim. A revista propunha-se ser uma provocação pensámos bem alguém vai perguntar porquê só autoras? Porquê? Qual era o objetivo? mas ninguém perguntou ninguém perguntou não houve propriamente um debate sobre esse assunto mas a revista do escrito feminino cá está é a número 4 na Logos número 5 tivemos a inovação da poesia traduzida pelo Francisco Carvalho e tem uma particularidade que é a de incluir um conjunto de poemas de um jovem poeta vietnamita o Ocean Vuong que já era bastante conhecido nos Estados Unidos e que foi a primeira vez que viu poemas seus traduzidos e publicados em Portugal ele ficou bastante satisfeito e nós também e penso que os leitores também tiveram acesso a algo que de outra maneira não teria sido possível nessa revista também iniciámos uma rubrica chamada leitores do tempo que se propunha entrevistar apenas leitores pessoas que liam assiduamente a Logos que tinham os seus motivos para o fazer e quisemos saber o que elas pensaram nessa revista entrevistámos Maria José Santos também a Logos número 6 tem uma particularidade interessante que é a de conter na sua capa e nas ilustrações do interior trabalhos do João Jacinto que teve a feliz coincidência de no mesmo mês ter saído a Coloquio Letras exatamente com capa e ilustrações do João Jacinto e da mesma série o que foi uma coincidência não programada claro e para finalizar a Logos número 10 contém uma entrevista feita por mim à poeta Rosa Alice Branco que era um projeto que eu já vinha pensando há alguns anos a partir de uma entrevista que encontrei da Fiamma a Cepais Brandão feita para a revista Letras e Letras em 1992 qual era o interesse é que nessa entrevista feita à Fiamma as perguntas eram perguntas normais de literatura de poesia mais concretamente e a Fiamma respondeu com poemas inéditos e eu achei aquilo que colabora comigo e consiga fazer isto então convidei a Rosa Alice Branco ela aceitou e a entrevista lá está eu fiz questões de literatura com recurso a epígrafos de outros poetas alguns que que a Rosa Alice gosta bastante e ela respondeu com poemas inéditos de resto em relação à revista eu penso que o interesse que ela possa ter poderá ser mais falado tornado mais presente através de vós que foram colaboradoras e através dos leitores pelos vistos a revista vai continuar porque existe em suporte papel existe nas bibliotecas existe na casa de muitos leitores que a foram adquirindo ao longo destes cinco anos podemos emprestá-las podemos oferecê-las espero ainda que muita gente a possa ler porque penso que vale a pena e agora dava por terminada esta esta minha introdução e gostava gostava de vos ouvir para não ver aqui momentos mortos se calhar posso começar eu já que alfabeticamente não é acho que estava ali nesse segundo lugar muito obrigada Adília por me ter convidado a estar aqui presente de facto eu gostei muito do vosso projeto por todas as razões e mais alguma na altura faço parte não sou professora da Universidade do Algarve mas não era diretora regional de cultura e portanto não é nessa categoria nesse cargo que agora ocupo que eu aqui estou estou aqui por ser uma professora da Universidade e por a literatura e tudo aquilo que envolve me interessar e portanto o vosso projeto é um projeto que ainda há poucos dias falava com alguém alguém me perguntava que revistas é que há no Algarve ou houve no Algarve eu comecei a numerar e as pessoas ficaram assim mas há tantas revistas imensas a questão literária está viva e esta preocupação que vocês tiveram estou agora aqui contando acho que também não sabia bem dessa gênesis da preocupação com a palavra e de tudo que é escrito e portanto de terem começado com o blog e com o sítio no facebook que eu me lembro mas colocarem questões e as pessoas não responderem não quer dizer que as pessoas não pensassem nelas e não conversassem às vezes estes sítios eletrónicos também não são os melhores locais para que abra um debate porque a agressividade que muitas vezes acontece nesses sítios não motiva portanto se calhar motiva mais entre as pessoas que conversam que falam e portanto por exemplo tu sabes eu tinha esta criando a revista em que colaborei obviamente em que colaborei em que comprei mais exemplares comprei 20 mas nas outras eu fazia sempre uma compra de 4 exemplares para ter 2 em casa porque há sempre alguém que pode querer depois de ver a revista diz ah eu disse posso oferecer tenho sempre uma em casa para poder oferecer alguma já não tenho uma para mim e oferecia sempre também uma à minha irmã e uma à Sara que é uma amiga que gosta é uma mulher que também vive a literatura aliás foi colaboradora num dos volumes eu também peguei em dois números que tinha foi assim peguei sem sem escolher especificamente mas são dois que estou referindo o 4 e o 7 e quando peguei eles disse ah bem vou levar o 4 por ser só mulheres além de ter o ensaio da minha amiga Sara Barbosa uma mulher que trabalha sobre a Irene Lisboa também são nomes que muitas vezes nós não falamos e eu acho que a revista também trouxe foi esta variedade temática portanto ter os ensaios os ensaios são sempre resultado de profunda reflexão de quem os faz portanto não é algo que não digo que uma entrevista não seja refletida aliás as entrevistas são muito interessantes e acho que até dinamizam muito uma revista porque nós gostamos sempre de saber o que os outros pensam porque encontramos muitas coisas que nós também já pensámos e isso é bom sentimos-nos mais acompanhados e a revista com estas mesmas perguntas e ver a disparidade das respostas também é muito interessante porque também nos ajuda a compreender a mente humana e os passados literários das pessoas quando digo passados as bagagens tudo aquilo que nós trazemos portanto acho que a vossa revista traz isso traz essa possibilidade da discussão da conversa traz a novidade traz tem originais que é uma coisa que muitas vezes nós não vemos isto tem textos originais que enriquecem muito a revista e a outra a sete curiosamente também está aqui a Ana André esta foi a Ana André ilustrou e portanto também é uma revista que tem que tem nomes mistura nomes mais conhecidos com nomes menos conhecidos todas elas fazem isso eu acho que a Adília e o Fernando não andaram à procura de estrelas andaram à procura de autores que eles conheciam portanto tem muito a ver também com o seu próprio conhecimento da literatura e até do desconhecimento que sentem que essas vozes não têm lugar e portanto algumas pessoas aqui são são nomes mais do que firmados como a grande nossa grande grande Lídia Jorge ou nomes como Nuno Júdice mas depois também aparecem nomes de quem as pessoas nunca ouviram falar e isso também é importante porque cada um julgará cada um entenderá poderá usar como entender mas acho que sim acho que vai permitir essa 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 discussão familiar entre amigos te leste o artigo o que é que achas disto e por nos fazer refletir eu acho que é uma revista que tem essa simplicidade no aspecto mas não não é pobre portanto é simples mas não é pobre e nos conteúdos não é nada pobre quanto ela ficar ela ter terminado pode ter terminado um ciclo porque estas as várias séries como sabes as revistas para ter série 1 série 2 muitas vezes as revistas continuam com se sentem que há lugar para isso e às vezes o subtítulo de biblioteca do tempo também pode ser entendido nisto quer dizer ela é a biblioteca de um certo tempo é uma biblioteca que marca aquela meia década não é e e e quando nós falamos que às vezes há um uma tradução que está datada há um texto que está datado pois esta esta biblioteca tem uma data e e tem um tem um momento um momento de reflexão do que se passava também no mundo nessa altura provavelmente se a biblioteca tivesse começado agora as suas preocupações eram outras e se tivesse continuado agora estaria-se a dar uma volta porque as preocupações do mundo são outras e o tempo vai passando e as revistas e a literatura e as artes porque esta revista apesar de ser mais literária também tem sempre essa preocupação de ligação às artes plásticas não param portanto é viva são entidades vivas que acompanham o mundo e acompanham o tempo portanto faz todo o sentido ser a biblioteca do tempo e logos é uma palavra muito bem escolhida claro sendo estudos clássicos porque a definição de logos no dicionário de grego Leland Scott são páginas portanto é de facto uma palavra muito muito rica de sentidos e nós podemos dar aqueles que entendermos e eu quero agradecer Adelia o vosso esforço porque eu sei que fazer uma revista dá muito trabalho é preciso muito a Carolice andar atrás das pessoas para que as coisas aconteçam para que a revista aconteça hoje não precisavam disso portanto foi uma vontade de marcar um tempo foi uma vontade de que houvesse um espaço literário neste caso até físico porque era papel é papel que fica de outra maneira são outras formas de comunicar e são acessíveis a pessoas diferentes eu pessoalmente ainda continuo a preferir o papel apesar de ler muito 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 no digital portanto não sou nada contra o digital tenho talvez mais facilidade porque nasci no papel digamos assim e tenho mais facilidade em aderir quando é em papel mas leio perfeitamente no digital e portanto é uma revista que teve o seu tempo e poderá continuar a tê-lo porque ela tem agora um tempo diferente como tu dizias o tempo dos leitores daqueles que a vão descobrir e que eles vão descobrir agora na biblioteca da Gulbenkian de Paris que teve uma excelente ideia em poder adquirir eu sei que na altura também vocês ofereciam enfim por sermos locais vocês ofereciam à biblioteca da Universidade do Algarve que tem lá também os exemplares depois de ter saído imagino que tenham continuado a oferecer e portanto isso também faz parte do acervo de uma biblioteca e estar acessível a qualquer pessoa que queira consultar também é importante estar ali mesmo ao pé a pessoa chega lá e abre nem sequer sabe o que é que vai ver mas abre a portinha e tira os exemplares da revista e eu acho que isso também foi um passo importante que vocês deram e pronto queria mais uma vez agradecer a vossa a vossa boa vontade para com a literatura e com as artes em geral obrigada eu gostava de acrescentar algo que não foi dito antes agora a Adriana falou que o projeto chegou chegou ao fim mas poderá ser o final de um ciclo de facto poderá ser o final de um ciclo também é importante dado o tipo de projeto que que a Logos Biblioteca do Tempo contemplou haver um tempo precisamente de reflexão quer minha e do Fernando quer dar tempo para respirar dar tempo à revista para respirar esta aquisição que a Biblioteca Gulbenkian Paris fez dos 10 exemplares e este momento em que estamos aqui a falar sobre a revista é também uma respiração que a revista está a ter e portanto valeu a pena parar um pouco estamos não propriamente a stand-by mas estamos em tempo de reflexão que é isso também que estamos a fazer agora agora o futuro pois logo se verá não é? e agora quem quer quem quer falar a Carla como estamos por ordem alfabética você então por ordem alfabética então continuando então pronto eu conhecia a Logos acho que a primeira vez que eu conheci a revista foi através de uma capa precisamente essa capa que foi mencionada por ti Adília que é do João Jacinto que esta não sei se não se vê muito bem pronto a imagem da capa do João Jacinto foi muito divulgada na altura e eu como gosto muito deste artista que eu acho comprei a Logos fiquei a ter de ser a Logos a partir daqui fui seguindo e por essa altura também fui convidada a participar com alguns desenhos para para ilustrar a revista eu não eu ao meu lado é um lado mesmo enquanto artista visual eu gosto muito do objeto posso chamar a atenção isto realmente está o livro em si é a revista tem muita qualidade estavas a dizer que é uma graficamente muito simples de facto é mas essa simplicidade é que valoriza valoriza o que está escrito valoriza o trabalho dos autores toda a revista está muito coerente tem um design realmente muito simples um papel muito agradável que o trabalho da designer está muito bem feito e eu acho que isto é um excelente trabalho gráfico e de escolha a variedade realmente é incrível muitos autores Algarvius que estás a contribuir bastante para a divulgação do trabalho de autores Algarvius fora daqui certamente neste momento em Paris na biblioteca de Paris na biblioteca do Banker de Paris portanto este é um trabalho realmente que deve ser acarinhado deve ser valorizado porque é um trabalho que isto é feito sem não é por motivos comerciais é mesmo por motivos de paixão é mesmo por gosto nós sabemos que é que é por gosto porque é é feito por pessoas que escrevem que gostam de de divulgar a escrita de outros autores no meu caso a desenho portanto também contribuem para a divulgação de artistas visuais e isto tudo isto acho que é realmente de de valorizar e de e de divulgar e acho que a revista está a coleção é muito bonita e vale a pena ler e reler e rever sem dúvida que sim acho que é é de facto um bom trabalho tenho alguma pena que tenha parado não digo acabado porque até até logo não é é o que diz no último edital no editorial portanto até logo não se sabe quando é que vai continuar até logo e já agora vou referir duas coisas antes que me esqueça falaste no design gráfico da revista é simples mas penso que funciona muito bem e foi sempre feito pela mesma pessoa pela mesma designer a Inês Ramos que é uma uma amiga do Fernando ela colaborou sempre connosco com uma grande boa vontade com enorme profissionalismo e até amizade e sem ela não teria sido possível né e o até logos o até logos eu tinha aqui uma notazinha de rodapé e calhou agora bem tu dizeres eu penso que a Adriana se lembra talvez ela se lembre quando foi da entrega do prémio ao João Luís Barreto Guimarães ele fez um discurso na nossa biblioteca municipal de Faro e o final do discurso dele eu até fui confirmar agora com a notícia ele ele olhou para mim e para o Fernando achei eu o senti o olhar dele e ele disse até logos e está escrito assim mesmo até logos nunca lhe perguntei porquê mas que ele disse disse e agora João Luís nosso prémio pessoa nosso mais crescente prémio pessoa exatamente mas eu disse até logos e isso por acaso ficou eu e a Fernando dizemos muitas vezes até logos Carla é a tua vez Olá então obrigada mais uma vez pelo convite antes de mais nada eu queria discordar de uma coisa que foi falada aqui eu não acho que o design é simples pelo contrário eu acho ele muito elegante eu acho que toda essa revista tem uma uma intenção de menos é mais eu tive sempre essa impressão e eu acho que começa até você estava contando a história das entrevistas e eu acho que a entrevista não é nada mais do que a abertura ou outro é um acolhimento e eu acho que tem duas para mim tem duas palavras que definem essa revista inclusive por causa da minha experiência pessoal com o meu artigo que eu queria poder contar essa historinha e são duas palavras acolhimento e generosidade acolhimento nesse sentido de acolher mesmo a diversidade não só em vários estilos de colaboração mas acolher o outro e generosidade no sentido de como a Adília escreveu tem o número 8 da revista no editorial ela escreve que a literatura está aí para oferecer uma coleção de futuros e isso é muito generoso eu lembrei lendo isso que o Benjamin fala que há mais presente no passado por causa dos devires que estão lá do que no presente em si isso é muito generoso esse dar a mão e oferecer uma coleção de futuros e a minha história pessoal com a Adília a gente acabou de se conhecer eu cheguei em Portugal muito fragilizada eu lembro que no primeiro evento que eu fui eu estava com com pneumonia e me senti muito acolhida logo ali assim no jantar e na pandemia eu escrevi um conto a partir de uma que eu chamei de instalação que minha filha na época fez ela tinha acho que 8 ou 9 anos que era uma boneca amarrada a uma cadeira de cadeira de casinha de boneca e a boneca está amarrada com as mãos para trás assim ela amarrou com elásticos de cabelo e eu tinha começado um doutoramento que eu parei por causa da pandemia porque eu não consegui conciliar com homeschooling e com outras coisas comecei a enlouquecer e cancelei congelei a matrícula e eu vim estudando a EGFRASIS que na definição acho que é do que é uma descrição verbal de uma descrição visual uma representação verbal de uma representação visual que na verdade é dar voz a um objeto que foi silenciado e aquela imagem eu tirei foto daquela boneca amarrada que para mim representava totalmente a pandemia as mulheres na pandemia e o confinamento e escrevi um conto a partir daquilo que é aquela boneca amarrada e ela começa a falar sobre a opressão na verdade e a falta de liberdade e a morte que entra pela janela e aí ela recebe a boneca recebe o urso e a macha enfim o conto gira em torno disso e eu tinha mandado para a Edília o texto e a foto da instalação da minha filha e não sabia como sairia mas imaginava que a foto sairia e tinha falado para minha filha olha nós vamos assinar um conto juntas tem o meu texto tem a sua foto e aí a Edília me respondeu um dia falando assim ah não desculpa não vai poder ter a foto porque nós temos ilustrações de autor então não vai ter a foto e eu respondi ok tá certo entendo perfeitamente e para minha surpresa quando eu recebi a revista peguei na caixa de correio eu abro ela olha é emocionante até hoje ver isso eu não sei se vocês conseguem ver daí sim estava com a foto no final do texto estava com a foto aqui e a inscrição foto e instalação de Alice Assis a minha filha foi loucura e ela tem agora um exemplar de autora e eu estou contando essa história porque eu acho que isso é muito generoso mesmo e eu realmente acredito que a literatura é feita disso é de generosidade de abertura ao outro então acho que essa revista é uma preciosidade e sou muito feliz de fazer parte dela e eu tenho certeza que ela tem vida longa não só em Portugal acho que no Brasil também essa pequena história Carla que acabaste agora de contar eu não não a falei antes com particularidade porque tinha a certeza que tu ia dizer alguma coisa sim para nós para mim e para o Fernando também foi uma história porque primeiro achamos que não seria justo para o ilustrador que participou nessa revista não ter a exclusividade porque era mais ou menos uma regra de logos não é mas depois havia uma simbiose tão grande entre a fotografia e o teu conto que o teu conto até perdia algum valor literário não tendo a voz ao pé não é e ser uma colaboração tão íntima entre mãe e filha e pensámos logo os dois não eu já disse à Carla vou dizer que sim e ele disse não não digas nada vai ser uma surpresa e foi assim por isso não te disse e só viste quando recebeste mesmo sim e foi olha uma surpresa que eu jamais vou esquecer é uma bonita história sobre o logos por acaso mas eu sabia que tu ias falar é inesquecível Zília dás-me licença que diga-me posso agora que a Carla falou e falou da Ecfrase que eu escrevi um artigo que se chama poemas que falam para estátuas silenciosas que é uma citação do título de um livro em inglês um subtítulo aliás eu usei isso como título do meu artigo e depois continuei sobre dois poemas da Sofia sobre duas estátuas que estão no Museu de Delfos e inclusive também quando foi um dos flics aqui em desencontros de literatura em crença agora estava a faltar a primeira palavra desencontros de literatura internacional de literatura como é que se chama o Flick é oh Adília qual é a primeira o F festival 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 literário internacional de crença estava a faltar o F do Flick um deles eu desenvolvi uma das tardes a convidar algumas pessoas para falar precisamente da Equfrase e às vezes podia ser interessante quem sabe na nova Logos não possa haver por exemplo dossiês temáticos e portanto são outras maneiras da revista também dialogar e haver dossiês sobre dossiês com uma pessoa por exemplo que põe a Logos desenvolver esse dossiê e esse dossiê essa pessoa convida então outras pessoas para escrever sobre aquela temática uma temática de ser a Equfrase mas e outras que fazem esta ligação também entre a literatura e as artes neste caso entre as artes plásticas e literatura e cinema até porque agora também há aqui um festival que é o FICLA Festival Internacional de Literatura e Cinema do Algarve portanto há muitos festivais que ligam várias áreas e quem sabe uma revista que depois desse voz a estas temáticas que vão preocupando vão ocupando o pensamento de vários investigadores e de vários artistas portanto é só um desafio para uma futura série 2 da Logos sem dúvida já estou anotado já escrevi a nossa não sei se a Cristina Costa quer lançar alguma alguma questão para nós pronto para já penso que podemos começar por agradecer a vossa participação e a apresentação desta revista que é preciosa e que faz parte integrante agora das nossas coleções eu gostaria de saber como é que fazia apelo aos autores como é que se passava o processo da elaboração do número por exemplo o processo é na verdade bastante simples partíamos como já foi dito pela Adriana até que fazíamos contactos a autores que conhecíamos principalmente o Fernando o Fernando está no meio literário há muitas décadas eu estou há bem menos tempo portanto o Fernando tinha e tem inúmeros contactos e foi ele que fez a maior parte desses contactos desses convites por e-mail pelo facebook por telefonema a esmagadora maioria das pessoas convidadas aceitou o que nos facilitou esse processo depois era só dizermos o que pretendíamos e esperar que as pessoas mandassem em tempo útil o que aconteceu também na maior parte das vezes e organizar os conteúdos eu aprendi com o Fernando agora já sei fazer uma revista mas não sabia não fazia ideia antes de se fazer o primeiro número não não foi fácil para mim perceber como é que poderia surgir uma publicação deste tipo um livro eu entendia não é escrevemos ali um conjunto de poemas mandamos para a editora a editora manda para a gráfica página pronto e o livro acaba por sair a revista como envolve várias pessoas vários tipos de texto uma organização que tem que ser cuidada e estudada eu tinha muita dificuldade em perceber como se passava mas o Fernando de facto tinha essa experiência lembro-me da Sul Escrito por exemplo uma revista que também existiu aqui no Algarve e tem uma particularidade que eu vou aproveitar para deixar aqui registado o último número da Sul Escrito contém é um dossiê temático é como se fosse um dossiê temático sobre o poeta Rui Costa porque ele tinha falecido havia pouco tempo era um grande amigo do Fernando e ele resolveu fazer-lhe uma homenagem e convidou uma série de amigos de autores para escreverem sobre o Rui Costa e essa revista essa Sul Escrito número 4 é preciosíssima porque serviu depois mais tarde para se fazer a antologia uma antologia que foi feita sobre sobre o poeta Rui Costa Mike Tyson para principiantes já muito depois da morte dele um poeta que merece muito ser recordado mas o processo era basicamente este depois acontecia que alguns autores se descuidavam com o prazo com que mandavam as colaborações e nós tínhamos que trocar autores de revista não é alguns que pensávamos publicar na número 1 ficaram na número 2 ou na 3 e esse gerindo assim dá muito trabalho mas não é difícil o processo é relativamente simples agora é preciso uma certa dose de paciência para para irmos montando as revistas a cada 6 meses porque depois tínhamos aquela responsabilidade para com os nossos leitores de apresentar uma revista duas vezes ao ano não é uma revista diferente nunca falhámos penso que conseguimos cumprir essa parte eu vou só meter mais uma vez com a Adília eu estou a ver aí na parte de trás da casa dela além de uma caixa sorridente que para mim está do meu lado direito mas está à esquerda dela atrás dela vê-se um quadro que quem está aqui só consegue ver metade do quadro que é vermelho tem uma pomba exatamente que foi a capa do primeiro livro que eu sabe o primeiro penso que foi o primeiro livro publicado o que se ergue de fogo e isto para dizer com a Adília para quem já conseguiu erguer-se do fogo quem que teve a paciência e a capacidade de começar depois de muito construído muito construído que foi e lhe foi destruído e a partir daí recomeçar como uma fénix verdadeiramente renascida fazer uma segunda série da Logos é muito simples portanto a paciência já a tem já dominas sim é verdade e a pintura é muito importante para mim também parece muito simples mas para mim é um bom trabalho e é muito importante foi o Carlos Reis que a fez também já faleceu infelizmente mas está sempre por perto é algo muito importante para mim posso fazer uma pergunta também? eu já faço a seguir eu faço era uma curiosidade sobre a revista também como que vocês cuidaram da distribuição se vocês tinham uma distribuidora ou vocês faziam por conta própria? pois esse penso que foi talvez o maior problema da Logos uma coisa é fazer a revista termos o objeto e agora vamos fazer o quê? não tínhamos uma distribuidora não é? não somos uma associação não somos uma não somos uma empresa somos apenas duas pessoas que tiveram um sonho delinearam um projeto e puseram não em prática fizemos através das redes sociais e apenas através do facebook instagram nunca e mais nenhuma rede portanto apenas através do facebook é que fazíamos essa divulgação portanto isso tem um alcance de algum modo limitado porque depois essa notícia da divulgação da revista chegaria às pessoas que no facebook também pesquisam por literatura não é? e de vez em quando tenho aqui umas achegas a revista também foi posta à venda em algumas livrarias não muitas em Lisboa no Porto em Sines não correu muito bem porque algumas livrarias depois tinham muita dificuldade em pagar os exemplares que tinham recebido e acabámos por desistir por volta da número 5 6 desistimos de enviar as logos para as livrarias então limitámos à distribuição através do facebook e depois enviávamos as revistas por correio era assim portanto isto é algo limitado mas era o que estava ao nosso alcance enquanto duas pessoas individuais foi o que se pôde fazer por outro lado não havendo uma grande distribuição quem tem a revista tem uma preciosidade porque não há tantos exemplares assim disponíveis não é? e algumas revistas estão esgotadas portanto são mesmo preciosas já não é possível não vão fazer outra essas que já estão esgotadas não estão a pensar a fazer alguma em princípio não em princípio reedição mas tudo é possível pronto mas em princípio por acaso tenho falta de dois dois que estão esgotados dávamos jeito que fizessem a reedição depois falamos sobre isso mas a minha pergunta por acaso tinha a ver com essa pergunta da Carla que era sobre a distribuição e sendo só vocês os dois têm o vosso trabalho têm muita coisa para fazer e sozinhos de facto é muito difícil fazer vocês gostam de escrever vocês gostam de ler vocês gostam de ter tempo não é? e tens uma profissão que ocupa com certeza muito tempo para tudo isso e mais a Logos calculo que era uma grande sobrecarga vocês tiveram algum apoio à divulgação alguma vez não sei se pediram apoio está aqui a senhora diretora regional da cultura não sei se se podia pronto se calhar nunca pediram apoio mas bem mereciam não é? porque o apoio à divulgação seria alguma ajuda acho eu ou pelo menos mas não nunca pedimos nunca pedimos apoio e foi propositado queríamos queríamos de facto ser independentes queríamos cometer os nossos erros ter as nossas pequenas glórias queríamos assumir a responsabilidade do projeto e então não pedimos apoio a ninguém não pronto mas acho que deviam pronto podia talvez ajudar a ficar mais leve a agilizar algumas coisas talvez mas era preciso passarmos por isto desta hora porque de facto também uma coisa que no Algarve não há não há assim uma grande procura por eventos culturais agora estou-me a referir a uma coisa mais generalizada porque a minha área é mais das artes plásticas nós encontramos muitas vezes nas exposições tu vais às exposições escreves sobre o que vês e gostas de ver exposições e de escrever mas não são assim tantas as pessoas o público é pequeno e da literatura possivelmente também é pequeno não é o meio não é curto é curto é preciso sair daqui é preciso realmente distribuir talvez em Lisboa Porto que são meios Coimbra com mais gente mais mais massa crítica mais possibilidades também de divulgar o trabalho desses autores e o vosso trabalho é isso também gosto muito de uma frase uma frase que tu escreves num dos editoriais que eu vou ler mas isto é acho que é latim portanto a doutora Adriana é melhor corrigir a seguir nula nula diz sine linea quer dizer não há um dia que se passe sem eu ter necessidade de pintar ou de escrever não é? acho que é uma frase que tem a ver com isso e eu acho que esta revista também pronto nesse aspecto reflete essa vontade de dar a conhecer o trabalho das pessoas que escrevem por gosto mesmo por impulso por necessidade não são profissionais da escrita muitas vezes acho eu estou errada com o rismo não é isso é isso Gostaria de colocar uma sim gostaria de colocar relativamente a Ana estava a falar da distribuição eu vi na Parabasa que só duas bibliotecas em Portugal possuem a revista Logos haverá outras ou só realmente a Biblioteca Nacional e a Universidade de Coimbra em termos de do Algarve também tem Isabel sim sim mas não está referenciada no Parabasa exatamente mas não está ela está lá não sei o que é que está acontecendo mas devemos saber porque ela existe é uma curiosidade saber se outra biblioteca já que a biblioteca em Paris possui a revista nós oferecemos fizemos questão de oferecer à Biblioteca da Universidade de Algarve à Biblioteca Municipal de Faro e também à Biblioteca da Fundação Manuel Viegas Guerreiro em Crença que é uma biblioteca totalmente dedicada a autores Algarve e a livros sobre o Algarve então fazia sentido que a nossa revista também lá estivesse e também está agora o que está referenciado no Parabasa não sei não pesquisei só oferecemos a estas só oferecemos a estas obrigada e aquisição só só a Biblioteca de Algarve em Crença de Paris é aqui adquirido obrigada nada uma questão eu gostaria de voltar à questão das ilustrações cada número tem uma ilustração específica de acordo com as temáticas com a temática da poesia do ensaio ou não? não não porque as revistas não são temáticas nenhuma delas é a não ser a número 4 a tal do feminino escrito se é que isso pode considerar um tema não é um tema é um tom vá não demos demos voz aos ilustradores da mesma forma que demos voz aos autores convidávamos dávamos total liberdade para enviarem o que quisessem de preferência inédito a maior parte dos textos são inéditos mas nem todos são alguns autores preferiram talvez por uma questão de gestão do seu tempo preferiram enviar textos que já já tinham sido publicados e com os ilustradores passava-se a mesma coisa fazíamos o convite e confiávamos totalmente na decisão que o ilustrador tomaria para enviar o que quisesse portanto não tem a ver com os conteúdos da revista é uma colaboração autónoma como os textos eram o que faz da revista uma revista única em si sim mas as ilustrações conversam com todos os textos não era assim um capítulo só de ilustrações elas eram espalhadas pelos textos quer dizer era uma conversa com a revista inteira Exato e isso nós fazíamos depois de recebermos as ilustrações às vezes até tínhamos dois três conjuntos de ilustrações para podermos decidir em que revista elas seriam publicadas e e essas essas ilustrações eram alinhadas com o conteúdo das revistas sim havia esse diálogo havia essa preocupação até perdíamos bastante tempo com isso tens toda a razão é verdade mas era uma preocupação de editor e não do autor portanto o autor tinha a liberdade de fazer o que queria e depois o editor é que perante o material que tinha fazia-se diálogo portanto havia liberdade de quem escrevia e liberdade de quem ilustrava ou entregava ilustrações desenhos pinturas o que fosse e fotografia que também temos de fotografia fotografia é verdade assim era esse trabalho era nosso gostávamos muito de fazer esse alinhamento e era assim funcionava assim e também já agora posso acrescentar que eu também quando a Adília me convidou também não me disseram nada do que é que eu tinha que fazer ou poderia fazer porque eu acho que eles nem sabiam ainda que textos é que iam estar no livro e eu escolhi desenhos por acaso não fiz desenhos de propósito escolhi desenhos de cadernos de diários gráficos nunca tinham sido mostrados mas pareceu-me que tinham uma relação interessante com a escrita depois mostrar aqui um desenho tem a ver com a mão e depois intercalaram e alguns desenhos até este aparece na secção ao pé do teatro que eu achei muito curioso agora é que um desenho de um fauno foi parar mesmo a separar uma peça de teatro realmente achei que estava muito bem distribuído e a parte graficamente estava muito bem resolvida os desenhos estavam bem inseridos nós fazíamos o convite dávamos a liberdade total para o autor nos mandar o que quisesse e depois usávamos esse material nunca recusámos no entanto há um conjunto de ilustrações que eu não vou dizer quem é não é da Ana com certeza senão não a tinha convidado a vir aqui mas há há uma revista que tem uma capa que eu não gosto não gosto muito daquele conjunto de ilustrações no entanto o convite foi feito e até fui eu que o fiz e eu tive que aceitar aquilo que o artista me enviou houve uma responsabilidade ali partilhada não é eu fiz o convite o artista enviou a sua seleção e depois a minha responsabilidade foi de aceitar o que ele enviou apesar de eu não ter gostado muito e depois a capa acabou por não me agradar pronto mas são coisas que acontecem na vida da arte é mesmo assim uma outra questão pensa que este conjunto da logos estes dez números poderão vir a ser um objeto de estudo de investigação a nível da poesia porque estão aqui representados não só grandes nomes da literatura como autores que não são tão conhecidos é isso sem dúvida e principalmente o ser bom esse aspecto que já referiu é o principal são os diversos fragmentos que conseguimos juntar ao longo das dez revistas e que dão de algum modo uma amostra interessante do nosso meio literário atual não é são todos à data pelo menos eram exceto um poeta estrangeiro eram todos poetas vivos portanto eles são contemporâneos entre si e eles caracterizam dão um tom ao meio literário que nós temos portanto sim como objeto de estudo é perfeitamente possível e espero que seja espero espero bem que seja é uma pequena amostra confesso o meio académico precisa de uma maior amplidão de registros de documentos isso eu sei mas também há outras revistas há outros documentos e todos juntos podemos contribuir para esse saber mais académico que faz falta claro ajuda a caracterizar aquilo que se chama a cena literária não é? a cena a cena não há comentário ou questões mas podem colocar se não não sei se querem colocar uma questão sobre outro aspecto da revista ficamos assim um pouco sob suspensão será que ela vai continuar que ela não vai continuar sozinha não é? não posso dizer talvez uma última pergunta relativamente ao número 6 número 6 que a Adília explica no início uma nota relativamente à situação de Covid que tinha alterado o vosso plano editorial e que tinha então rasurado o mês da edição ah sim poderia falar dessa decisão sim pois a revista saía sempre à periodicidade de duas por ano uma em abril e outra em setembro mas depois veio a pandemia até as bibliotecas fecharam se bem se recordam e havia aquele receio de enviar livros pelo correio de partilhar objetos ainda que com o tempo de de confinamento que esses materiais tinham na altura parece que eram 15 dias quando se recebia uma encomenda ficava ali 15 dias à espera que o vírus fosse para a parte incerta mas ainda assim nós pensamos não não vamos fazer a logos agora enquanto esta situação não melhorar mas fizemos a revista na mesma mas não a enviámos em abril ela só apareceu mais tarde mas quisemos manter como registro de um tempo difícil que todos passamos quisemos manter a palavra abril que era o mês em que regularmente as logos saíam estava lá na capa mas estava rasurado porque ela depois só saiu a público em maio mas para nós teve o significado e também para quem o entendeu assim teve o significado de registar o tempo difícil que estávamos a viver na altura eu posso só dizer uma coisa que esta revista tem uma característica que outras revistas não têm porque aliás todas elas são diferentes não podemos dizer que esta revista é igual a outra e elas entre si também são diferentes mas muitas revistas têm uma espécie de hall for papers ou uma abertura serem mais abertas a quem quiser mandar para lá para depois os editores submeterem a apreciação de outras pessoas e quando há pouco a Cristina Costa perguntou se esta coleção podia ser estudada como coleção dos conteúdos curiosamente daqui a uns anos eu penso que agora ainda será muito cedo será interessante ver estudar também estes editores porque quando nós falamos do Irmín Matinho da Círia Alvim nós pensamos naquela pessoa e como ele escolhia há uma personalidade por detrás por detrás dessa revista também está uma personalidade todas as escolhas editoriais que não são não são muito abertas são são digamos tem mesmo esta tem uma linha editorial destas pessoas em si e portanto a escolha de rasurar aquele mês aquela a escolha dos convidados a liberdade que é dada eventualmente contra o gosto do próprio editor mas porque decidiram que querem que seja essa a marca quando há um convite feito o convite vai até ao fim portanto até porque é como é como uma prévia qualificação que se faz nos contratos públicos aqui também é se convidaram aquelas pessoas é porque acha que aquela pessoa o que vem de lá é bom posso não gostar mas o que vem de lá é algo que a partir de onde estaria garantido alguma qualidade que viesse dali portanto portanto não há uma não há essa hesitação de não sei se isto é bom vou perguntar a um amigo se é bom não é eu convido estas pessoas porque sei que o que virá de lá vai ser certamente um um objeto literário artístico que 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 vai que vai vai trazer uma mais-valia vai trazer qualquer coisa de novo vai pelo menos ser motivo de discussão nem que seja por isso era só essa os 140 autores foram todos convidados foram todos escolhidos era óbvio que entendíamos que todos eles teriam qualidade o seu trabalho teria qualidade claro que sim mas não era só com a qualidade que estávamos preocupados quando fazíamos o convite era também com as características das pessoas achávamos que essas pessoas que foram convidadas tinham algo a acrescentar à cena literária como disse a Adriana e e e isso é também a biblioteca do tempo não é gostávamos que essas pessoas ficassem aderegistadas os seus escritos ficassem ali e e assim foi foram todos convidados uma vez arriscámos lançar assim eu acho que a Carla até estava lá nas reias lançámos eu fui ler uns poemas depois no fim falei da Logos brevemente e lancei um convite a todos os que estavam a assistir e disse se quiserem mandem colaboração mas não não aconteceu e então podemos afirmar que de facto todos os autores da Logos foram por nós convidados é um fato eu queria só contribuir com uma nota que é vocês estavam falando da pandemia é uma frase da Adília que me marcou muito também que é não há pior pandemia do que uma mente confinada é isso eu acho que essa revista luta contra a mente confinada estando em pandemia ou não né exatamente não precisa da doença para haver mentes confinadas infelizmente bom não sei se tem algo a acrescentar da vossa parte em todo o caso foi uma experiência muito rica uma bela experiência portanto podemos desde já enfim vou renovar vou agradecer de novo a Adília César por ter a necessidade de convite de apresentar a revista Logos que é uma biblioteca dentro da nossa biblioteca no fundo e também agradecer as suas convidadas Adriana Freire Nogueira Ana André e Carla Milhaus por este belo rico encontro e também a todos aqueles que assistiram e que vão assistir depois quando esta trabação estiver online e sem esquecer o trabalho da nossa colega Isabel de Barros portanto este encontro vai ser colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais Facebook e Twitter e recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá no mês de Março muito obrigada a todas e uma boa tarde obrigada 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 boa noite obrigada 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 tchau